Para Criança também sabe muito do seu mundo e do seu sentimento Criança também diz, isso não pode Criança também diz, quando eu parar Ninguém mexe comigo, o meu corpo é meu abrigo Só quem me tem respeito é que pode se aproximar Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar Eu vou gritar Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer Eu vou correr Se alguém me maltratar, eu vou contar Se eu for cantar e não souber Pra quem eu discursei Eu discursei Eu discursei Eu discursei Então se você achar que alguém por perto está fazendo algo que não é certo Tipo finge ser amigo e fazer maldade contigo Como te tocar, olhar, fotografar ou se mostrar E se disser que se você contar não vão acreditar Não importa quem seja, se proteja, ouça bem Gritar, correr, contar ou discursei A culpa não é sua, ouça bem Gritar, correr, contar ou discursei Eu discursei Eu discursei Eu discursei Eu discursei